Dando seguimento às palestras de hoje, eu chamo a professora doutora Monique Lazar. Ela é pesquisadora do Centro de Estudo do Genoma Humano da USP e o tema será Ela e os Aspectos Genéticos. Por favor. Cadê? Ela é pequenininha, não tinha te visto. Acho que é melhor o microfone, porque senão fica muito atrás. Não é melhor? Pode ser. Está ligado? Bom, então eu vou dar início à minha exposição. Boa tarde a todos. Eu gostaria de... Então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer esse convite da Abrela e dizer que é um grande prazer estar com vocês aqui hoje, nesse evento tão importante. Bom, eu faço minhas as palavras do doutor Wilson, dizendo que, na verdade, eu tentei simplificar um pouco a minha aula para que todos possam entender. E se for uma aula com vocabulário muito simples, para quem tem um conhecimento técnico mais avançado, eu peço desculpas, mas o meu objetivo é que as pessoas que não conhecem, que não são da área da saúde, possam entender a aula e a mensagem que eu quero trazer. Então, na verdade, a minha exposição vai trazer inicialmente algumas características da doença. Acho que muitos já falaram aqui. Mas eu vou falar novamente, só para contextualizar a minha aula, alguns dados gerais. Vou falar de uma das classificações que a literatura traz sobre a esclerose lateral miotrófica, a casuística, que hoje a gente tem acesso. Algumas hipóteses para explicar a patogênese. E por vir, o que a gente sabe hoje da ela e tudo o que ainda nos falta saber. Então, a ela é uma doença do neurônio motor, como vocês já ouviram algumas vezes hoje. É a doença mais comum do neurônio motor entre indivíduos adultos. E ela é caracterizada pelo comprometimento simultâneo, ou pelo comprometimento tanto de neurônios motores superiores, que partem do córtex cerebral, como dos neurônios motores inferiores, que partem do tronco encefálico e da medula espinhal em direção aos músculos. Ela é uma doença bastante variável no que diz respeito à idade de início dos sintomas, que pode se dar entre os 20 e 30 anos de idade, ou mesmo após os 60 anos de idade. Ela também é bastante variável, dado o comprometimento que a gente observa, que pode se iniciar pela fraqueza em músculos de membros superiores e inferiores. E também é bastante variável quando a gente observa o tempo de progressão da doença, que pode se dar no intervalo de 5 anos, muitas vezes um intervalo muito curto de tempo, como no intervalo de tempo que supera aí os 20 anos. Bom, os dados que a gente tem hoje sobre a incidência da doença falam entre 1 a 3 afetados a cada 100 mil indivíduos, e o que hoje a gente sabe é que quando a gente está diante de um grupo com idade em torno de 50 a 60 anos, essa incidência é maior. E a prevalência gira em torno de 4 a 8 afetados a cada 100 mil indivíduos. Bom, uma das classificações que a literatura traz para a gente acerca dos casos de esclerose lateral ameotrófica, versa aí sobre o número de afetados que são encontrados nas famílias. Então, numa família, por exemplo, que só tem um único indivíduo afetado pela esclerose lateral ameotrófica, sem outros casos na família, constitui a maior parte das observações que a gente faz de ela, e eles são os denominados casos esporádicos da doença. Entretanto, em alguns casos, a gente observa que existe uma recorrência da doença na mesma família, são vários casos de indivíduos afetados pela ela, distribuídos muitas vezes em diversas gerações, e a esses casos, a gente dá o nome de casos familiares da esclerose lateral ameotrófica. Bom, um ponto comum une os casos familiares da ela. Então, dentro das células de cada um dos nossos tecidos, existe um núcleo, e dentro desse núcleo está contido o material genético de cada um de nós. Então, esse material genético, ele está distribuído ao longo de 23 pares de cromossomos, e nesses cromossomos, as regiões, sequências de DNA desses cromossomos diferentes, correspondem a genes diferentes. Então, aqui está mostrado, né? Então, uma sequência, por exemplo, nesse cromossomo, corresponderia, então, a um gene. E, na verdade, o que une os casos familiares é exatamente isso. Então, esses casos familiares, eles têm essa característica em comum, existe uma mutação em um gene, e esse material genético é passado de pai para filho, de geração a geração, e por isso a gente observa uma repetição da doença em famílias em que há uma alteração genética. O que a gente observa nos casos familiares da ela, ou nos casos, olhando os casos gerais de ela, não somente os familiares, que os casos esporádicos, ou seja, os casos isolados, em que não há repetição da doença na família, correspondem a aproximadamente, aqui está muito escuro, mas aproximadamente 90% dos casos. E os casos em que se encontra, se observa um padrão familiar da doença, correspondem a somente 10% dos casos. Desses 10% que apresentam padrão familiar, 20% deles apresentam mutação em um gene que se chama só de um, e é o que eu vou tratar mais especificamente desse ponto da apresentação em diante. Mas eu acho que, antes disso, quando a gente olha um gráfico desse tipo, e a gente vê que a maioria dos casos são casos isolados, eu acho que a pergunta que a gente se faz é por que a gente concentra tantos esforços em entender os casos familiares de ela, e por que a gente não tenta logo estudar a grande maioria de casos de ela, que são os esporádicos. E eu acho que a resposta vem, porque quando a gente encontra uma família assim, com diversos indivíduos afetados, distribuídos em diversas gerações, nós, geneticistas, ganhamos a oportunidade de rastrear em qual dos 23 cromossomos está a alteração genética responsável pela manifestação do quadro clínico nessa família. Então, a gente, nós geneticistas, precisamos dessas famílias para que a gente consiga identificar os genes que estão alterados nessas famílias. Mais do que isso, hoje, a gente sabe que já foram identificados 14 localizações do genoma onde existe a associação com a esclerose lateral homeotrófica. Aqui, essa tabela não inclui os genes que já foram associados à suscetibilidade como o gene da paroxonase, não está incluído nessa tabela, porque esses genes não contemplam os genes que já foram associados como de suscetibilidade. Dentre essas 14 regiões aqui descritas, distribuídas nesses cromossomos, nesses locos cromossômicos, já foram identificados nove genes que apresentam participação na patogênese da ela. Mais importantemente do que isso, é que muitos desses genes também estão associados a casos esporádicos da doença, não simplesmente aos casos familiares. Então, na verdade, estudar os casos familiares de ela nos abre uma janela para entender a patogênese como um todo, não somente dos casos familiares, mas também dos casos esporádicos da doença. Eu vou focar a minha apresentação na ela do tipo 1, que é a ela mais frequente entre os casos familiares, para mostrar quais são os mecanismos que até então foram propostos para explicar a patogênese nesse caso. E é a ela sobre a qual é apresentado um maior número de publicações atualmente. A ela é muito importante porque ela abriu a era de pesquisas em esclerose lateral amiotrófica, com essa publicação que foi feita em 1993 pelo grupo do Rosen, e ela está associada a mutações em um gene que se chama Sode 1, localizado no braço longo do cromossomo 21. Esse gene codifica uma proteína denominada superóxido de desmutase 1, ou também conhecida como cobre zinco superóxido de desmutase, isso porque ela tem sítios para ligação de cobre e de zinco que são imprescindíveis à execução correta da sua função. Essa proteína, ela apresenta a localização citoplasmática e ela está expressa em todos os tecidos do nosso corpo, o que a gente chama de expressão ubíqua. E ela apresenta uma atividade bastante importante na célula, ela apresenta uma atividade antioxidante muito importante, porque ela é capaz de retirar os radicais superóxido, transformar os radicais superóxido, que são esses radicais aqui, em peróxido de hidrogênio e oxigênio. Então, por que é importante fazer essa transformação aqui para a vida da célula? Porque os radicais superóxido são extremamente tóxicos, extremamente reativos, e são capazes de lesar, de machucar a membrana da célula, prejudicando as suas funções. E o peróxido de hidrogênio é muito menos tóxico e vai ser transformado novamente para ser retirado da célula. Então, até o momento, mais de 150 mutações já foram descritas ao longo dos 5 exons desse gene. É um gene relativamente pequeno. E vale aqui lembrar do paradigma da biologia, de um dos paradigmas na biologia, que é, se a gente tem uma molécula de DNA, a molécula de DNA acaba enviando a sua informação através de uma molécula de RNA para a síntese de uma proteína. Então, a transformação de DNA para RNA é um processo que se chama transcrição. E o processo de transformação da informação do RNA para a proteína se chama tradução. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. E aqui, se a gente tem um DNA alterado, acaba sendo constituído um RNA alterado e, por conseguinte, uma proteína alterada. E se a proteína está alterada, ela muitas vezes não consegue assumir essa conformação tridimensional correta e acaba por não conseguir executar as suas funções de maneira correta dentro da célula. Então, a célula ela é uma unidade muito importante, muito interessante, porque ela é constituída de vários compartimentos pequenos e cada um desses compartimentos apresenta funções extremamente importantes. bem, eu vou começar a falar dos mecanismos que até então foram propostos para explicar a patogênese da L1, mas que hoje se sabe que se estende muito além simplesmente da L1, que é uma possibilidade de compreender a patogênese de outras formas de ela e também das elas esporádicas. Então, a primeira delas e acho que uma das mais exploradas talvez é a citotoxicidade mediada por glutamato. Então, o glutamato é um neurotransmissor e o neurotransmissor é a maneira que as células do sistema nervoso têm de se comunicar entre si. Então, em situação normal, um neurônio pré-sináptico acaba por liberar o glutamato na fenda sináptica e esse glutamato excita o neurônio motor para que ele realize determinadas funções. O que ocorre é que esse glutamato permanece na fenda sináptica por muito pouco tempo e ele é removido da fenda pela atividade de transportadores localizados na membrana do astrócito. Então, o astrócito é uma célula bastante abundante no sistema nervoso que se localiza próximo ao neurônio motor e ela é importante porque ela acaba suprindo o neurônio motor de nutrientes equilibra o ambiente extracelular na relação de íons e ele, então, é responsável por colocar para dentro recapitar o glutamato. Então, em condição quando a célula do sistema nervoso ela está apresenta só de uma mutada ela não consegue o astrócito não consegue fazer essa recapitação de maneira correta e o glutamato permanece na fenda sináptica muito mais tempo do que ele deveria excitando o neurônio motor por muito mais tempo do que ele suporta. Então, essa excitação contínua do neurônio motor também acaba fazendo com que haja um influxo de cálcio muito maior nessa célula e esse influxo de cálcio o cálcio é um mediador importante da resposta da célula a estímulos apoptóticos. Então, mantendo esses canais dessa excitação permanente o que acontece é que há um influxo maior de uns cálcios para o neurônio motor que acaba sucumbindo e acaba sofrendo o processo de degeneração. Bom, um segundo mecanismo bastante importante é o do estresse que o retículo endoplasmático que é um compartimento super importante na célula acaba sofrendo pela presença da sódio mutante no seu interior. Então, a sódio mutante acaba se agregando aqui no interior do retículo endoplasmático e essa sódio agregada aqui no interior acaba por se ligar a uma proteína que se chama BIP. Essa ligação impede que a BIP faça ativação desses transdutores localizados na membrana e essa ativação que deveria ocorrer deixa então de ativar uma resposta celular bastante importante que deveria acontecer na presença de proteínas mal formadas de proteínas alteradas. Então, esse mecanismo aqui não ocorre. Uma outra via de estresse do retículo endoplasmático é o trânsito aqui, o transporte retrógrado de sódio mutante até o citoplasma para que a proteína alterada fosse degradada deixa de ocorrer. Não ocorre da maneira que deveria ocorrer e assim não ocorre o estímulo desse processo que se chama ERAD que ocorre dentro da célula para a degradação de proteínas mal formadas. Ainda em continuidade, dando continuidade ao que eu falei anteriormente, então o que acontece é que as proteínas elas são formadas dentro do retículo endoplasmático elas são assumem sua conformação tridimensional e quando não está tem alguma coisa incorreta elas devem ser exportadas para o citossol no citoplasma o citossol onde elas são marcadas sinalizando para a célula que a célula deve degradar essa proteína que não vai funcionar direito porque ela está com problemas. Essa marcação então se chama ubiquitinação e a proteína ubiquitinada ela é reconhecida por uma maquinaria celular que se chama proteassoma capaz de degradar essa proteína e livrar a célula daquilo que não funciona bem. Então o proteassoma não funciona somente degradando proteínas que estão mal formadas ele degrada também proteínas que já estão velhas fazendo o turnover das proteínas celulares. Então o proteassoma ele não consegue funcionar direito quando a gente tem só de um mutante dentro da célula. Então o problema aqui é esse transporte como eu disse no slide anterior da passagem da proteína mutada para o citoplasma não ocorre bem e além disso o proteassoma não consegue degradar as proteínas mal formadas. Então a gente vê que na verdade é um processo complexo que ocorre dentro dos neurônios motores levando à degeneração. Um outro mecanismo proposto fala sobre a mitocôndria. Então a mitocôndria é um compartimento um outro compartimento da célula e é um compartimento muito importante porque é lá onde existe a produção de energia para todas as funções que a célula executa. Então a mitocôndria ela é imprescindível o funcionamento correto dela é imprescindível para todos os tipos celulares inclusive para as células ou mais sobretudo ainda para as células que tem uma atividade tão importante como os neurônios motores. O que ocorre então nas células nos neurônios motores que apresentam a sódio mutante é a deposição da sódio mutante na membrana externa da mitocôndria e essa deposição acaba fazendo com que haja acaba alterando uma série de mecanismos e acaba fazendo com que haja uma redução da produção de energia sob a forma de ATP então reduz a produção de energia nessa célula e além de reduzir a produção de energia nessa célula faz com que haja um influxo de cálcio então novamente sinalizando para a morte celular então isso é muito interessante isso ocorre e foi verificado já que essa alteração ocorre em estágios pré-sintomáticos da doença e possivelmente esse seria um dos mecanismos que estariam adindo no início da doença não como consequência de outras alterações celulares e o interessante é que essa essa deposição de sódio na membrana da mitocôndria não se verifica quando a gente olha outros tecidos então isso ajudaria a explicar a especificidade da morte do neurônio motor já que a gente tem a expressão de sódio em todos os tecidos porque que só os neurônios motores morrem e esse então é um ajuda a explicar a responder essa pergunta bem um outro mecanismo proposto trata da secreção aberrante de sódio 1 pelo neurônio motor então o neurônio motor acaba por secretar em vesículas de secreção secretar a proteína sódio 1 mutante que atinge o meio extracelular e ativa a microglia então a microglia é a célula que compõe a imunidade inata do sistema nervoso e a microglia sendo ativada ela acaba promovendo a liberação de citocinas e essas citocinas levam podem levar ao dano da célula do neurônio motor então esse é um mecanismo bastante importante e interessantemente quando a gente tem a inibição do proteasoma que eu disse há uns slides lá atrás a gente tem um aumento então da secreção de sódio 1 mutante para o meio extracelular o que sugere para nós que as vias os mecanismos dos quais eu estou falando eles conversam entre si existe uma ligação eles não ocorrem isoladamente no neurônio motor e aqui a gente vê então o envolvimento de um outro tipo celular além do astrócito que eu citei na excitotoxicidade mediada por glutamato a gente vê já o envolvimento da microglia além do envolvimento do astrócito uma outra hipótese também envolvendo a microglia fala sobre a geração de radicais superóxidos no meio extracelular então o que a gente vê é quase uma hipótese contra intuitiva mas é muito interessante dentro do neurônio motor a proteína só de um mutante acaba se associando a uma proteína denominada HAC1 e essa associação intracelular acaba levando a ativação de um complexo extracelular um complexo proteico extracelular composto por NOX2 que promove então a produção dos radicais superóxidos e esses radicais superóxidos frente a uma microglia que estava em repouso acaba por ativar a microglia que novamente vai levar a degeneração do neurônio motor bem por fim quase por fim uma das hipóteses muito bem exploradas é a da desorganização acional e os efeitos sobre o transporte intracelular então o que se observa isso há muito tempo é que existe uma redução em neurônios motores com a sódio mutante existe uma redução do transporte anterógrado que é o que é feito nesse sentido aqui então do corpo celular em direção aos axônios distais e também uma redução do transporte retrógrado que é feito no sentido contrário além disso existe o acúmulo de neurofilamentos dentro do neurônio motor que seria um indicativo mostrando a desorganização acional e esses agregados esse acúmulo de neurofilamentos também prejudica o transporte vesicular que deveria ocorrer livre e rapidamente aqui no axônio bem interessante é que apesar de se observar uma redução do transporte retrógrado se observa um aumento do transporte retrógrado de proteínas associadas à morte celular e então o que acontece é que essas proteínas chegam aqui acabam realmente prejudicando todo o neurônio motor e levando à morte essas proteínas que sinalizam para a morte celular elas são produzidas ou ativadas aqui nos axônios distais ou mesmo nas sinapses e eu acho que a hipótese mais nova que vem aparecendo é a de que a ela é finalmente uma patogênese de RNA uma doença de RNA e aí essa hipótese foi sugerida mais recentemente dado que alguns genes associados a formas familiares de ela esses quatro aqui em vermelho estão associados ao processamento de RNA então eles alteram esses genes podem alterar processos como a transcrição que eu disse anteriormente a mudança a transferência da informação da molécula de DNA para RNA que é denominada transcrição o splicing que é o processamento de um pré-RNA mensageiro até virar um RNA mensageiro maduro e que por fim vai virar proteína aqui num processo denominado tradução e até mesmo a estabilidade da RNA mensageiro pode estar alterada quando existe alteração desses genes em especial do TDP43 e do FUS que é o gene associado a ela do tipo 6 foi um trabalho que foi publicado em 2009 então acho que essa essa hipótese mais recente e também novamente ela não está associada somente não se vê alteração desse gene somente em casos familiares de ela mas sim também em casos esporádicos da doença o que mostra que as causas não são a gente não tem um pacote de causas para ela familiar e um pacote de causas para ela esporádica a gente tem causas comuns entre as duas formas da doença bom eu falei isso tudo só para que a gente vislumbrar a complexidade em nível celular e molecular do que é a esclerose lateral amiotrófica então na verdade existem muito mais hipóteses eu não não poderia trazê-las aqui eu optei por trazer somente as hipóteses associadas a esclerose lateral amiotrófica do tipo 1 que se estendem até algumas outras formas de ela mas é importante que a gente pense que a variabilidade clínica que se observa ela é decorrente sim de uma variabilidade celular e molecular bastante extensa mais do que isso hoje o que a gente sabe então que diversos caminhos podem levar a morte do neurônio motor não é uma via única que leva a neurodegeneração existem vários mecanismos que podem culminar com a morte dessas células a neurodegeneração definitivamente não é um processo intrínseco do neurônio motor então eu falei de algumas hipóteses relacionando mostrando que há participação dos astrócitos que há participação da microglia e hoje o que a gente sabe e alguns estudos têm mostrado que o início da esclerose lateral amiotrófica sim é um evento depende de eventos ocorridos dentro do neurônio motor mas que a progressão da doença se deve muito mais aos mecanismos ocorridos dentro do astrócito da microglia e até mesmo das células de Schwann das quais eu não falei aqui mas que são células importantes porque fazem a mielinização dos neurônios motores inferiores e participam sim da progressão da doença em alguns trabalhos já foi mostrado isso bastante de maneira bastante clara então hoje a gente sabe que a esclerose lateral amiotrófica não é um problema somente do neurônio motor ela envolve diversos outros tipos de células e por fim a gente está vendo e a gente espera ver isso mais frequentemente que os mecanismos causadores de formas familiares da doença e das formas esporádicas da forma esporádica da doença eles são comuns há realmente indícios de que genes os mesmos genes participariam tanto da manifestação de casos esporádicos como em casos familiares o que acontece é que a gente ainda tem uma lista do que precisamos saber muito maior do que o que a gente já sabe sobre ela alguns mecanismos uma pergunta alguns mecanismos esses mecanismos atuariam concomitantemente ao mesmo tempo ao longo da evolução da doença então os mecanismos se a gente está falando de 10 ou 12 mecanismos ou 15 eu não sei que atuam eles atuam ao mesmo tempo desde o início da doença até os estágios finais da doença a gente não sabe quais desses mecanismos são as causas são os gatilhos que levam a degeneração do neurônio motor quais desses mecanismos são consequências então que alterações no neurônio motor nós vemos que são geradas por alterações iniciais primárias que diferenciação quais são essas diferenças a gente ainda não é capaz de fazer e quais desses mecanismos são preponderantes nos casos de ela familiar quais deles são preponderantes em caso de ela esporádica existe essa diferença a gente ainda não sabe dizer mas a gente espera responder por fim a gente tem a certeza de que existem ainda novos mecanismos que ainda não são conhecidos e que nós precisamos saber eu acho que existem muitas perguntas e o que a gente vê é que ainda faltam muitas respostas para que a gente possa dizer compreendemos a ela em seu todo mais do que isso eu acho que compreender a ela é a possibilidade é a oportunidade que a gente tem imprescindível para que a gente possa atuar e propor no futuro esperamos que próximo uma terapia que seja eficaz para contemplar todos os pacientes de ela sejam eles casos esporádicos da doença ou casos familiares da doença então eu agradeço a oportunidade de estar aqui foi breve e estou disposta a responder perguntas se alguém quiser me procurar agradeço a atenção muito obrigada pelo convite mais uma vez agradeço agradeço